Será que o Barry Allen já foi o Flash no universo animado da DC? O Flash do DC Al fez a sua primeira aparição no episódio 4 da segunda temporada da série animada do Superman. Nesse episódio o Homem de Aço e o Velocista Escarlate participam de uma corrida beneficente para descobrir quem é o homem mais rápido do mundo. Isso gera uma rivalidade entre os dois heróis, mas depois eles descobrem que a corrida é só uma farsa do Mago do Tempo e decidem se unir para derrotar ele. Só que o episódio termina e o desenho não revela a identidade secreta desse Flash. Anos depois, na série animada da Liga da Justiça, foi revelado que esse Flash é na verdade o Wally West, o primeiro que de Flash dos quadrinhos. Na HQ Adventures in DC Universe, foi revelado que o Wally não foi o único Flash desse universo e o antecessor dele foi o Barry Allen. Vale lembrar que essa HQ é canônica, dentro do universo animado. Foi revelado que o Wally já foi Kid Flash nesse universo e isso é reforçado no Museu do Flash, que apareceu em Liga da Justiça Sem Limites. A HQ também confirma que em algum momento da história, o Barry morre salvando o mundo e o jovem Wally West assumiu o manto de Flash para honrar o legado do seu falecido mentor. Na HQ Liga da Justiça nº 12, aparece o Jay Garrick, o primeiro Flash dos quadrinhos. Nessa história, o Jay faz uma visita em um colégio e um garoto diz que ele não é o Flash verdadeiro. Então, o Jay explica que ele já atuava como Flash bem antes do Flash atual e que ele é um membro da Sociedade da Justiça. Jay também diz que foi ele que inspirou o Flash da Liga da Justiça. Enquanto isso, o Flash e o Wally estavam enfrentando o Mestre dos Espelhos e acaba caindo em uma armadilha dele. O Wally usa sua conexão com a força de aceleração para chamar a atenção do Jay. Jay sente um distúrbio vibracional e começa a investigar isso. Logo depois, o Jay descobre que aquele distúrbio vibracional era, na verdade, um pedido de ajuda do Wally. Jay liberta ele e os dois velocistas conseguem derrotar o Mestre dos Espelhos. No final do quadrinho, o Jay ganha o respeito do garoto e assim termina a história. Até aí tudo bem, só que esse quadrinho diz que o Wally é o segundo Flash, sendo que ele é o sucessor do Barry. Isso também aconteceu com Jaime Reis de Justiça Jovem. Quando Jaime virou o Besouro Azul, algumas pessoas nem imaginavam que ele era o sucessor do Ted Kod. Os civis achavam que eles eram a mesma pessoa debaixo do traje. Eu acredito que isso também aconteceu com o Wally. Na sua opinião, isso foi um erro na cronologia ou foi proposital? Deixe sua teoria nos comentários. 20 Gonçalves 26 Gonçalves 27 Brancos